ZOMBIE APOCALYPSE Roupiero Visitoral é um decente jogo de ação em terceira pessoa com gráficos notáveis que também é uma paródia inteligente de todos os filmes de super heróis que se tornaram populares nos últimos anos. Em Roupiero Visitoral, você pode controlar um mutante carismático que tem o super poder de lançar cordas. Nesta aventura, sua tarefa é usar seu interessante super poder para, digamos, acabar com o crime que está destruindo sua cidade. Para fazer isso, vai ser preciso completar uma série de missões. Como na série Grand Theft Auto, o fato de seu personagem poder circular livremente pelo mapa é uma característica essencial do desenvolvimento da história. Roupiero Visitoral tem uma jogabilidade muito simples. Controle seu personagem com o controlador virtual no lado esquerdo da tela, enquanto move a câmera tocando no lado direito da tela. O homem corda pode usar combos impressionantes ao combater inimigos em combate corpo a corpo ou usar suas poderosas cordas para atraí-los para armadilhas à distância. Roupiero Visitoral é um título que os fãs de jogos de sandbox insanos, mas alegres, com certeza vão amar. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. 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 Tchau.